A Ferre Fornos e Máquinas é sinônimo de inovação. Sua expertise em fabricação de equipamentos transformam o sabor e a eficiência na gastronomia. Em 1969, o Sr. João Gomieiro iniciava a própria empresa na área de panificação. 27 anos depois, o Fernando, filho do empresário, e o Rinaldo Genro, do Sr. João, iniciavam a Ferre, empresa especializada na fabricação de fornos e equipamentos para panificação. Trabalhava numa empresa que meu pai participava, mas por problemas societários, não dava para trabalhar mais lá, eu montei a minha empresa, eu e meu cunhado, no caso o Rinaldo, daí vem o nome, Fernando Rinaldo Ferre. Começou bem pequenininha, hoje também ainda é pequenininha, não é grande, mas temos uma atuação grande no mercado. Com quase 30 anos de mercado, a Ferre é reconhecida pela qualidade e durabilidade dos produtos. São equipamentos e principalmente fornos que atendem todo o mercado de panificação. Além da qualidade e durabilidade, o Eduardo conta que a Ferre é reconhecida no mercado pela excelência no atendimento. Todo mundo quer uma solução rápida e a gente realmente preza por isso, entendeu? Mas assim, o importante que eles se sentem seguros é, pô, eu falei com o Eduardo, eu falei com o Fernando, eles me deram um respaldo, vão resolver hoje ou amanhã. E isso sempre foi um diferencial deles. Exemplo deste atendimento diferenciado é este espaço, um local todo preparado para treinamentos e que pode ser utilizado pelos clientes. Criamos o espaço João Gomiel, em homenagem ao meu pai, um espaço que você pode dar aula, o cliente quiser dar aula para os padeiros dele, com equipamento igual que ele comprou, tenho aqui. Temos clientes que, chefes hoje que fazem curso, né, como forma de rentabilidade, ele pode fazer aqui gratuitamente, usando a dependência da empresa. Os quase 30 anos de mercado da Ferre, produzindo máquinas e principalmente fornos de qualidade e durabilidade para a área de panificação, foram utilizados para a fabricação de uma nova linha de forno para pizza. Não é um produto tão diferente, não foge muito do nosso segmento, que é forno, por que não fazer? Aí a gente decidiu fazer, mas eu vou vender com qualidade. O cara que vai comprar meu produto vai saber que vai ter um produto que vai atender as necessidades dele com durabilidade. Isso você pode ter certeza.